Eu vi que a sua busca pela internet é por um polo. Será que é esse modelo que você está procurando? Aqui na GGVA tem. E é 1.6 MI, ouro, 1.6, esse modelo é flex, 8 válvulas e ele é 2011. Para comprar é fácil, entrada de 9 mil e parcelas de 799. GGVA Veículos, fica aqui em Sorocaba.